Oi esse afluxo de rua tá comandando os bailinhos de favela, tá ligado piranha? DJ Patrick R, a fofa! Isso, 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 a globo da mostra Já que tu quer da xereca, dá pra quem merece Já que tu quer da xereca, dá pra quem merece Dá pra quem merece, dá pra quem merece Dá pra quem merece Já que tu quer da xereca, dá pra quem merece Já que tu quer da xereca, dá pra quem merece Joga xereca no chefe Joga xereca no chefe Joga xoca 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 xereca no chefe Joga xoca 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 xereca no chefe J, 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 Patrick R, a fofa! Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Dá pra que merece Dá pro Patrick R Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Já que tu quer da xereca, dá pra que merece Dá pra que merece Joga xereca no chef Joga xie DJ PatrickR Ha! Rafa! Ha! Transcrição e Legendas Pedro Negri